Boa tarde, gente! Vamos começar nosso curso diário prático de Bolsa de Valores. Você que está aí assistindo, o que quer aprender a operar na Bolsa de Valores, está aqui! É! É aqui mesmo! Vamos lá, quem for entrando aí, dá um ok pra mim no som. Eu mandei um link, não deu certo, já enviei outro, espero que esse dê certo, que vai dar tudo certo, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Deixa eu só ver se eu estou transmitindo, eu acho que estou. Agora parece que está tudo bem, né? Deixa eu só pegar o link aqui para mandar para o vídeo de Bade. Quem for entrando aí, dá um ok para mim. Oi, Regis! Oi, Tiago! Oi! Deixa eu ver... Caramba, viu? É assim, gente, eu estou ao vivo, como está ao vivo, sempre tem esses pequenos defeitos. E eu estou sem voz, porque teve curso. E aí estou aí sem voz. É isso aí, é isso aí. Oi, Fernando! Vamos entrando, vamos entrando. Deixa eu mandar e compartilhar aqui. Vamos lá, quem está entrando aí, dá um ok para mim no som, fazendo o favor. Dias importantes, a gente tem muito assunto importante para ser tratado nessa live. Assuntos que podem mudar a vida de vocês. Erreis. Ok, ok, vamos lá, vamos lá. Entrando, 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 devagarzinho, a gente vai. Já está tudo certo aqui. Bom, aproveita que você está entrando agora e faz a mesma coisa que eu vou fazer aí, que vai ser sucesso total, se você fizer isso. Vai aí, tem um botãozinho logo aqui abaixo. Deixa eu só aqui, deixa eu me colocar aqui certinho para mostrar para vocês. Aí, logo aqui abaixo, logo aqui abaixo, tem um botãozinho de compartilhar. Clica aí e já compartilha. Se você está gostando da live, se você acha que essa live tem que atingir mais pessoas, se você acha que mais pessoas deveriam operar na Bolsa de Valores, sua avó, sua avó mereceria aprender a operar na Bolsa de Valores, aproveita e compartilha agora. Também mandei coraçãozinhos, obrigado, Peralitia. Já curte aí, já clica. E é isso aí, a Bolsa está forte, né? Alguns papéis já estão indo até no alvo, não dá tempo de a gente fazer nada. Salve! Oi, Wagner, oi, Daniel, oi, Ricardo, oi, Raquel, oi, Thiago. Agora eu vou começar a colocar em prática. Boa! 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 Glória a Deus! Quem está entrando? Vamos lá, recomendações. O objetivo dessa live não é falar para vocês qual papel que você tem que comprar e vender, não. O objetivo é que vocês aprendam a olhar para a Bolsa de Valores e identificar os padrões de repetição, aprender a operar. Eu estou sem voz, estou acabado. Teve final de curso, final de semana teve curso. Mas beleza, não poderia deixar de falar com vocês em plena segunda-feira, véspera de eleição. Véspera de eleição. Então é assim, quer aprender? Entra aí, já vai compartilha, compartilha que é legal. Eu já vou fazer uma coisinha aqui para ajudar vocês, aqueles que estão começando aí a primeira, que é a primeira vez e tem muita gente elogiando, tem muita gente assistindo as lives. Pô, está tendo até um movimento muito, muito, para mim, muito surpreso de como as pessoas estão interessadas e aprenderem sobre a Bolsa de Valores. E para você que está assistindo aí a primeira vez, já vou mandar um link aqui. Oi, bunda! Oi, Rogério! Oi, Marcelo! Eu já vou mandar um link aí para vocês. Estou sem voz, viu, gente? Está essa tristeza aqui que vocês estão vendo. Olha o link aí. Olha que link legal. Deixa eu ver se foi. Pronto. Um e-book. O e-book já tem aí um monte de gente baixando. Um monte de gente baixando. Aproveita e já baixa aí também o seu e-book. Ele vai te orientar como é que você faz para começar na bolsa, o que é abrir conta, o que é uma ordem. Muito bem feito esse e-book e com muito carinho aí. Eu tenho certeza que vai ajudar você. Você também clica no e-book, pega o link do e-book, já compartilha com os seus amigos. E vamos trazer mais pessoas para a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores está bombando. A Bolsa de Valores está explodindo. Só não vai ganhar dinheiro quem não quiser. Só não vai ganhar dinheiro na Bolsa quem não quiser. Eu já estou fazendo isso. Já opero na Bolsa. Vai fazer agora 15, 16 anos. Acho que 15, 16 anos. Já faço isso há muito tempo. A Deuano vai fazer agora, no começo do ano que vem, 5 anos. 5 anos. E a gente está vivendo um momento histórico. Qual que é o momento histórico que a gente está vivendo? Deixa eu dar até um zoom aqui. Oi, Celso. Oi, Tati. Qual que é o momento histórico que a gente está vivendo? Um momento de muita força da Bolsa de Valores. Se você não sabe nada de Bolsa de Valores, você, com um pouquinho de conhecimento, pega o e-book, estuda, compartilha. Começa a conversar aí com seus amigos sobre dinheiro. Em vez de ficar falando de putaria, de carro, do Palmeiras, do Corinthians ou do São Paulo. Em vez de ficar falando só de política, junta seus amigos e tenta ganhar com essas informações dinheiro na Bolsa de Valores. Não vai ser difícil. Tem épocas que é mais complicado. Eixa! Oxa! Não posso mentir para vocês. Tem época que sim, é mais difícil ganhar dinheiro na Bolsa. Precisa de mais habilidade. Mas a gente está vivendo um momento agora que está explosivo. A gente estava lá nos grupos conversando. Falamos de Usiminas. Usiminas já foi no au. Já deu mais de 1,5% em 5 minutos. Falamos de... O que mais? Exetec. Quando já viu o negócio já tinha dado mais que 1,5% em menos de 5, 10 minutos. Semana passada a gente falou das operações tosqueira. Aqueles papéis na casa de centavo que ajudam você, meu lindo, que não tem dinheiro. Está pobrinho! Está fudido! Está fudido! Está pobrinho! Está fudido! Você vai lá e compra o negócio, o negócio sobe 100%, mas você tem que saber apertar o botão. Você tem que saber apertar o botão. Graças a Deus, os cursos estão cheios, as turmas estão cheias, vocês estão gostando. Tem gente que não tem dinheiro para pagar o curso. Tem e-book aí, gratuito. Entendendo a Bolsa de Valores. Já entra, já compartilha com seus amigos. Aprende! Aprende! Se liga aqui nos comentários. Todo dia às 4,40, 4,40, 4,50, por aí. E às 9,50 da manhã é educacional, é para que você assista. Ah, mas eu não consigo assistir ao vivo. Salva, manda para os amigos, assiste depois. Discute! Sente com a galera e vai falar de Bolsa. Vamos falar das nossas operações agora de hoje. Hoje foi fácil operar. Então, quem está entrando ainda que não compartilhou, mas gostaria que eu continuasse fazendo essas lives, porque essas lives estão... Oi, Gisele! Tudo bem? Oi, Albert! Oi, Ale! Pega energia, joga energia. Deixa eu jogar energia aqui, pode. O Ale merece. Eu gosto muito do Ale. Energia, energia. Pega energia, joga energia. Para que nossas operações evoluam bem. Amanhã de manhã vai ser fantástico, porque amanhã de manhã eu vou perguntar quem ganhou dinheiro na Bolsa. Eu tenho certeza que vai ser mó galera para apostar. Eu ganhei, eu ganhei! Vai ser demais, vai ser uma das coisas mais fantásticas que poderia acontecer na nossa vida. Todo mundo ganhando dinheiro na Bolsa. Mesmo aqueles que têm pouquinho dinheiro. Tá certo? Ó, Bernardo! Bernardo também sempre manda mensagem aí que me deixam muito feliz. Galera, vamos focar aqui. Vamos começar falando daquela operação mais fácil. Quem está entrando? Eu sei que é chato eu pedir para compartilhar e curtir. Eu sei, porque toda vez que eu estou assistindo uma live de alguém que fica... Eu sei que não é legal, mas é a forma de eu ver que o meu trabalho está sendo valorizado. Então, se você entrou e ainda não compartilhou, compartilha, curta, manda coraçãozinho e é isso aí. Vai ser sucesso a vida de você, eu tenho certeza. Oi, Adriano! Oi, Oren! Oi, Paulo! Tudo beleza? Fala, Tomás! Saudade já! Que dia! Hoje foi demais! Gisele, beijos, linda! Olha só, eu vou tapar aqui porque teve curso trainee esse final de semana. Vou mudar a câmera também. Cadê? Olha eu aqui. Teve curso trainee esse final de semana. Primeiro eu queria agradecer a presença dos novos trainees. De manhã vocês perceberam que eu estava morridinho da Silva, não consegui acompanhar junto com vocês. Mas agora, de uma forma ou de outra, eu estou aí inteiro, livre, leve, solto, para que a gente consiga colocar na prática aquilo que vocês aprenderam ontem na teoria. Queria agradecer a presença de todos. Foi demais, foi demais mesmo. A equipe vai começar a ligar para vocês, para marcar a nossa entrevista pessoal, para a gente fazer o nosso planejamento financeiro, para que se eu conseguir ajudar vocês a ganharem mais dinheiro no futuro, você possa vir aqui na live e colocar ganhei, ganhei! E eu vou lá e mando energia, mando energia, mando energia. Olha a operação que a gente tem hoje. É a operação... Como que é isso? Carrado, esculpido? Esculpido em carrara? Carrado, esculpido? Sei lá como que é que chama. Vamos! Olha a operação que a gente tem hoje. A operação que vocês aprenderam ontem no curso. É a mesma operação que vocês aprenderam no curso. Eu só vou tapar daqui para trás, que é para ninguém confundir. Então eu falei assim para vocês. Olha para o que eu estou desenhando e depois olha para o gráfico, tá certo? Aí Wesley, quando você fala desses negócios de gráfico, eu não entendo nada. Por isso que tem o e-book aí. Por isso que tem o e-book aí. Que é para você pesquisar e começar a ficar familiarizado. Papel sobe, sobe, sobe e bate no teto. No teto começa a andar de lado com barra pequena, barra pequena na The One. A gente só olha. Aí ele vai lá, o teto a gente dá o nome de resistência. Eu falei isso tanto ontem. E é tão legal, é tão legal. Mas eu preciso reforçar para aqueles que começaram ontem, estão entrando aí empolgadíssimos. Entendo, né? Quem fez o curso ontem está nessa expectativa. Então vamos lá. Papel bate no teto, no teto tem que andar de lado. Todo mundo cagando e andando. Essa é o começo da nossa gostosa. Aí o papel vai lá e rompe. Tum, ihá, errei. Gente, não deixe a audiência cair. Chama aí seus amigos, vamos tentar. A gente tem um recorde de audiência que são de 99 pessoas. Vamos tentar, glória a Deus, bater esse recorde. Então quem está entrando aí, compartilhe. Mas eu não entendo nada da sua live. É porque você está na primeira, na segunda. Se você assistir quatro seguidas, meu lindo, é tudo igual. É tudo igual. Eu só fico nesse... Nessa enrolação aqui, para poder ter assunto com vocês. Porque o resto é tudo a mesma palhaçada. O Zimina já bateu no alvo. Alpa. Alpa sim, foi uma bosta. Foi uma bosta. Quem não encerrou ainda tem que ficar esperto nessas tosqueiras. Marcelo, vamos seguir. Eu não consegui encerrar também. Eu vou explicar o que vocês vão fazer. Papel rompe. Eu olho aqui para o meu desenho e eu olho aqui para o papel. Deixa eu diminuir aqui. Olha para cá, olha para lá. Olha para cá, olha para lá. Olha para cá, olha para lá. Está igual ou não está? Está. Como é que chama essa barra? Vai. Aluninhos. Amanhã vai ser dia de Petro, meu. Essa semana vai ser dia de Petro. Junta dinheiro. Quebra o cofrinho. Quebra o cofrinho. Eu não quero ser um... Mas amanhã... Esses dias, né? Esses dias. Para quem tem mais habilidade vai poder operar opções. Quem não tem tanta habilidade... Por quê? Porque a eleição já está meio dada, né? O resultado dela. E o mercado está aceitando bem. A Petro está formando quase isso aqui. Daqui a pouco a gente fala da Petro. Papel sobe, sobe, sobe. Bate no teto. No teto anda de lado com barra pequena. Rompe. Está lá em 10,51. Eu marco a mínima. O preço de entrada, ó. 10,51. E o preço de saída. Treini. Tem treini de ontem aí? Tem treini de ontem aí? Se tem, marca aí. Fala aí. Opa, estou aqui, Wesley. Ó, marca a mínima da barra. 9,85. Então, eu simplesmente peguei esse desenho. Vamos lá, gente. 76 pessoas ao vivo. Vai, compartilha aí. Vamos tentar chegar em 102. Eu ia falar tipo assim. Vamos jogar em mil pessoas. Mas mil pessoas vai ser muito difícil. Oi, Camila. Linda. Wagner. Lindo. Flavinha, linda. Opa. Abertê. Tem mais? Tem mais treini de ontem? Felipe. Lindo, lindo. Turma mais linda do mundo. Tem. Oi, Paulinha. Fantástico. Treini de ontem está tudo aí. Olha lá, galera. É o que vocês aprenderam ontem. Né? Agora você tem que aguentar. E eu já estou morrendo de saudade de vocês. Não sei se vocês perceberam. Mas eu já estou morrendo de saudade de vocês. O que é que vocês vão fazer? Ó, Fabi. Vai lá. Fala com a Fabi. Vamos treinar aqui. Vai lá e fala com a Fabi. Ó. Todos vocês, todos vocês novos, tem que estar com a Fabi. Arroba, Fabi, manejo. Beleza? É uma operação na ponta compradora. Por quê? Porque a gente vai ter que transformar isso aqui na pata de um touro. Que a gente já sabe que essa pata tem que ter no máximo 2%. É o máximo que eu posso levar de prejuízo. Todo o dinheiro que eu vou investir na minha vida, eu não preciso ficar ali fosforilando, imaginando quanto dinheiro eu vou ganhar no futuro. Não, Jesus! Mas eu tenho que ter certeza de quanto que eu estou disposto a perder. Se é uma operação de swing trade, ó lá, swing trade. Qual que é o tipo de operação? Rompimento, a gostosa. Essa operação... Operar os em Minas sempre dá bom. Quando tem curso, tem dia 24 e 25 de novembro, tem curso trainee de novo. Qual o ativo? O ZIN 5. E hoje tem tosqueira também. Qual o preço de entrada? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 10,51. Vem nisso. Vocês têm que fazer isso. 10,51. Preço do meu stop, um centavo abaixo. 9,84. Vai falando com a Fabi, qual que é o risco que você pode assumir nessa operação? Qual que é o risco que você pode assumir na Bolsa? No máximo, na Bolsa a gente pode perder 6% ao mês. Por operação, 2%. Então é uma operação a favor do movimento, 2%. Vamos lá, convida os amigos aí. Qual que é o alvo curto? 1,5. 1,5. Então, trainees, hoje vocês se depararam com uma das coisas assim, que a gente mais gosta. Que a gente comprou papel lá em 10 e pouquinho, ele já bateu no 1,5. Teve gente que já saiu. Teve gente que já está comemorando, já ganhou dinheiro, já está feliz. Já foi. Oi, Sandro. Vá! Quem está entrando aí? 1,5. Alvo curto. Agora, qual que é o alvo longo? 70% de chance de repetir a última pernada. Olha lá o alvo longo, ó. 12,63. 12,63. Pronto. E aí, ó. Não quero enviar, mas é isso aqui. Os eminas. Preço de entrada, setup de rompimento, quantas ações você pode comprar por aquilo que vocês aprenderam. Só calcular o risco. Tá ok? Para os alunos que estão aí, para os novinhos, para os meus lindos. Dia 27 tem Master. Dia 27 tem Master. Eu já vou começar a falar amanhã mesmo com os Masters. Porque os Masters antigos e os Masters dessa turma, amanhã a gente vai começar a comprar Tato Brásico. Não consigo nem fazer o companheiro, companheiro. Deixa eu beber uma água. Vai ser o Master mais legal do mundo, porque vai ser o Master na véspera da eleição. Então, eu acho que valeria até a pena a gente sair no sábado, depois do Master, para tomar um Chopovski, hein? A gente cola aqui no Out Black e toma um Chopovski. Vamos pensar. Chicão, vamos amadurecer isso. Acho que vale a pena, hein? Quem vai fazer o Master aí, esse final de semana? Tá aí? E aí, vamos tomar um Chopovski ou não? Acho que vale, hein? Véspera de eleição. Amanhã a gente começa a montar a operação com o Petro. Mesmo que se for a gente tomar um Chopovski para ficar, curar as mágoas. Mesmo que se for para a gente curar as mágoas. Chorar as pitanga. De uma forma ou de outra vai ter que dar certo, companheiro. Bom, então os eminas. Os eminas, a operação aí que todo mundo aprendeu é aquela gostosa. Ela só não está mais gostosa porque ela tem um passado. Mas serve. Ponto. Fantástico. Vamos, vamos. Bora, Camilo. Boa, Luiz. Fechado, Cláudio. Boa. Bora. Topo. Ana. Então é isso. Então a gente sai do Master. Eu já vou ver aqui se a gente já consegue deixar. É porque sábado à noite e o Out Black a gente vai ter que tentar deixar reservado. Senão a gente vai no... Senão a gente vai no mexicano lá, toma um Chop, dá a mão, reza, pega energia, joga energia e já emenda para a hora da eleição já. Boa, Luiz. Eu vou pedir para ela entrar em contato aí. Ó, os eminas, operação tranquila. Outro papel muito parecido. Ezetec, que já foi no alvo. Gostosa. Já foi no alvo. Por isso que eu acho que vale a pena. Aqueles que passaram por penumbras na vida financeira da Bolsa. Agora, meu filho, é só concentrar. É só concentrar. Mas Wesley, eu não sou seu aluno. Foda-se. Não importa. É só concentrar e focar. Se a Bolsa começar a ganhar força, não vamos ter dificuldades, não. Vai ser só alegria, eu tenho certeza. Pega energia, joga energia. Então vai ser a hora de ganhar dinheiro. Ah lá, ó. Igual. Só que agora o que muda é... Não mudou nada. Papel sobe, sobe, sobe. Bate no teto. Primeira pata do touro. Touro, já tem vídeo lá falando o que é a primeira pata do touro. Primeira pata do touro na banheira. Touro de ignição de controle absoluto. Beleza? Compra. Já compramos. Já foi no alvo. Eu não sei se você encerrou. Ah, eu não sei se você encerrou. O próximo trader... Cadê? Eu tenho uma agenda. Dia 10 e 11 de novembro. É isso. 10 e 11 de novembro tem trader. Bom, esses papéis interessantes, já foram no alvo, já tem uma galera que já encerra, já pega o lucro. É isso. O importante é que vocês aprendam a ver. Qual que foi... Qual que foi... Qual que foi a sua... Ipa, pera, volta, volta, volta. Qual que foi a sua decisão? Qual que foi a sua decisão? Por exemplo, vamos pegar um papel tipo Ezetec. O que você faria? Já foi no alvo. Que é 1,5. 1,5% em, sei lá, 10 minutos. Foi isso. O que você faria? O que faria? Vendo? Seguro. Um quietezinho, quero saber o que vocês estão mandando. Vai aí, responde aí. Ezetec, esse papel aqui, que agora foi em 21,80, a gente já tinha um alvo. Olha o Tavinho. Seu sogro estava aqui e sua cunhada, né? Eu já aproveitei Tavasa para dar uma... Falei, pô, o Tavinho já quer vender a casa, já quer fazer tudo. Boa. Ezetec. Esse é um papel que a gente comprou e a gente tinha o objetivo de encerrar ele, que ele evoluísse rápido e fosse lá em 22,10 reais. Já foi. Já foi, já bateu no alvo. O que você faria se você ganhasse 1,5% em 10 minutos? Se o seu plano fosse sair quando o papel batesse 1,5. O que você faria? Vende? Segura? Tenta ganhar mais amanhã? É isso que eu estou perguntando. É isso que eu estou perguntando. Vai respondendo aí. Essa enquete é importante para mim. Aqui do lado... Deixa eu dar um... Aqui, ó. Aqui? Não, acho que é para cá. É, aqui. Cacete, como é que eu faço para... Aqui. Aqui tem um botãozinho para você responder. Aê! Aê! Aí tem um botãozinho para você responder a enquete. Responde aí. O seu plano era encerrar o papel quando ele batesse 1,5. Só que o seu plano frustrou, porque já bateu 1,5 com 10 minutos. Não esperou passar de um dia para o outro. O que você faria? Segura? Vende? Isso é individual. Eu estou perguntando para você. Depois eu dou a minha opinião. Ezetec, raspa no gato, pega o dinheiro, põe no bolso. Posso entrar com mil reais na bolsa? Pode, depende da operação, Paulo. O importante é fazer um planejamento para ver como que vai conseguir fazer a gestão desse dinheiro, tá? Tem que... Vão ser... Serão menos operações, tem que ser operações mais certeiras, mas a bolsa é para todo mundo, tá? Não é tão fácil. Vamos lá, galera. O que você faria? Bom, enquanto vocês respondem aí... Deixa eu já falar o que você deveria fazer. Eu vou encerrar. Tem mais um pouquinho. Responde a enquete aí. O papel já foi no alvo. Você gostaria que ele fizesse isso aqui, ó. É para isso que você comprou a ação. O papel estava subindo, 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 subindo. Parou, ó. Lembra do curso ontem? Subindo, 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 subindo. Parou. Por que que parou? Porque a bolsa fechou. Aí a gente entra com a intenção dos 82% de chance de ver o papel indo no alvo curto, que é 1,5%. Então a gente entra com essa expectativa. O papel estava subindo, 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 subindo. Parou. Aí no outro dia ele faz assim, ó. Aquele que está começando na bolsa já pega o dinheiro, já põe o dinheiro no bolso, sai. Vai viver a vida, vai comemorar. Só que o nosso papel, na hora que a gente comprou, ele não deu a oportunidade da gente seguir o nosso plano. Não! Não fez isso, não. O papel já fez assim, ó. O papel estava subindo, subindo, subindo. Não parou, não. A gente comprou e ele continuou. Aí eu perguntei. Se ele já tivesse ido no seu alvo, o que você faria? O que você faria? Tá bom? Então vamos lá. Aqueles mais experientes já sabem a minha resposta. Já sabem a minha resposta. Vou encerrar aqui a enquete. Ó. Vou encerrar. Bastante gente já respondeu. Deixa eu publicar aí o resultado. 61% falou vende. 40% colocou segura. E nessa situação... Bruno! Leandro, lindo! Bruno! Tá atrasado de novo, Bruno. O que tá acontecendo? Tá trabalhando, meu filho? O que que é isso? O que que é isso? Vou ter que dar um pitir aqui. 61% escreveu vendo. Eu espero que se você for master ou trader, você tenha escrito vendo. Seguro, 40%. É assim. Se a gente traçou um plano, o ruim da gente mudar o plano é a frustração do plano não ser... A bolsa não seguir as nossas intenções no outro dia. Então, pra aquele que tá começando, aquele que precisa colocar dinheiro, aquele que precisa colocar dinheiro, precisa pagar as contas, comprar a lei, de pagar a faculdade, precisa comprar a Ferrari. Não importa o que você vai fazer com o seu dinheiro. Tem que colocar o dinheiro no bolso. Ué, a intenção não era ganhar um e-mail de um dia pro outro? Já deu no dia, pega o dinheiro e agora você vai fazer o quê? Nada! Sei lá. Agora dá até pra sair da live. Não precisa nem compartilhar mais. Não precisa nem mais chamar os amigos. Já dá pra ir assistir outra coisa. Já dá pra ir fazer textão no Facebook. Você faz consultoria de investimento pra mim? Paulo, não. Pessoalmente não. O que eu faço é os alunos que fazem os cursos, os alunos que são os meus alunos. Eu não faço uma consultoria. A gente faz um bate-papo de amigo. Aí eu oriento como que tem que ser tratado o investimento. Faço um planejamento financeiro, né? E a nossa empresa, uma empresa que no geral, acaba que todo mundo acaba batendo papo de dinheiro, tá bom? Depois eu mando o link aí pra você dar uma olhada. Bom, mas a grande estrela do dia. Deixa eu apagar aqui agora. Essa imagem vocês já decoraram. A grande estrela do dia foi isso aqui, ó. Cadê? 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 Olha a grande estrela. Aí, pica-lícateca-pica-pica-pica-pica-tá. Deixa eu voltar aqui no Metallica. Quem comprou? Quem aí gosta de tosqueira? Pô, Natasha! Só ganha quem ganha. Ah! É isso aí, Felipe. Só ganha dinheiro na bolsa quem ganha. Quem aí gosta de tosqueira? Tá estranho? Tá tendo tosqueira todo dia. Tá? Tem umas que a gente perde? Tem! Tem! Lógico que tem. Mas as que dão dinheiro, a gente tem que ser rápido. Então eu vou falar mais uma vez sobre uma tosqueira hoje que bombou. Eu até mandei lá. Fica esperto. Essa tosqueira a gente vai ter que tentar comprar na hora que ela sair do leilão. E é uma tosqueira que já não foi tosqueira. Já foi empresa grande. Já virou tosqueira. Eu! Boa! Boa, Perolítia! Boa, Celso! Eu compro tosqueira, mas não gosto. Abri a vaga pra reciclagem do Master. Eu tenho que ver se tem vaga. Mas eu aviso lá pra vocês. E hoje teve tosqueira. PDG. Fica lá. Eu adoro ver isso aí. Por quê, gente? Porque eu lembro quando eu comecei na bolsa. Que eu vi esses negócios e eu falava, Jesus! A ação subiu hoje 40%. Jesus! E ela custou 96 centavos. Depois, no curso Trainer, eu vou falar muito disso. Para os traders antigos, eu já falei. Que tosqueira, igual a de hoje. Um papel que sobrou 90%. Olha o que aconteceu. Isso aqui é tosqueira daquelas que a gente comenta no curso Trader. A de hoje é aquela glória a Deus. Essa daqui é a tosqueira. Ó. Papel. Que vinha em período de retraçãozinha. Até tem uns períodos. Mas olha o volume. É, blá, 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 blá. Movimentava. O papel que movimentava 300 mil por dia. Hoje movimentou 20 milhões. Olha o tamanho da pata do touro da PDG. Estatisticamente, muito difícil vai ser a gente ver esse papel abrindo lá embaixo. Por quê? Porque essa barra é isso aqui, ó. Que aconteceu. Presta atenção, gente. Você quer aprender a operar tosqueira? Vocês têm que aprender a operar tosqueira. Eu falo isso... Eu até falei com os alunos. Tosqueira sem peito. Eu compro tosqueira, mas eu não gosto, não. Olha como que vocês têm que agir na tosqueira. Essa é uma tosqueira bonita. Primeiro pelo valor. 96 centavos. Porra. Por isso aqui subi 100%, meu lindo. É um peido. É um... Subiu 100%. Olha lá. Tosqueira. Vou desenhar. E eu quero que vocês me deem ok. Nesse caso, não está longe da média? Tá. Tá. Mas é muita gente comprando. Gente, para e pensa. 20 milhões de reais foram negociados em 96 centavos. Quando vocês veem um negócio deles, vocês têm que ficar assustados. Na realidade, vocês têm que olhar para isso e pensar assim. Jesus! Juiz! Em 96 centavos, a gente teve 20 milhões de troca. Eu comprei 100 real, vendi para você 100 real. O outro vendeu 100 real, comprou 100 real. A gente movimentou 20 milhões. A gente não, né? A bolsa. Mas 20 milhões. Tipo, é um negócio absurdo. Vamos ver quantos negócios deram. 5.400 negócios. Isso é a tosqueira mais linda. É aquela tosqueira que a gente faz assim. Oh, eu casaria com você, minha linda. Eu casaria com você. Tá longe da média? Uhum. 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 Pode dar ruim? Uhum. 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 Pode? Posso me further? Uhum. 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 Por isso que vocês vão ter que agir dessa forma aqui. Isso não serve só para a PDG. Porque a gente teve Forjas Tauro. Olha lá. Ixi, peraí aqui. Parece que deu o chute aqui. Ó. A gente teve Forjas Tauro, que era um papel tosco aí, que subiu 55%. IGBR, que foi um papel tosqueirinha também, que subiu 40%. A gente teve um monte de papel aí, que fez esses paranauê, tá? Não tô nem lembrando. A postura que a gente vai ter nessas operações, elas têm que ser a mesma. Tem que ser a mesma. Tosqueira é tosqueira. Se isso aqui for virar uma bolha, o que a gente quer é participar do começo da bolha. Então é o seguinte. Olha lá, ó. Como é que funciona esse gráfico aqui? Eu vou explicar, e aí vocês vão dar um ok pra mim, pra ver se vocês entenderam, tá? Trenis, não é a cara da gostosa, mas é a pata do touro dentro da banheira. Tipo, a pata é gigantesca. Vocês viram que minha voz tá falhando, né? Mas beleza, ó. O mercado tava em retração, a gente não tava fazendo nada. E quando a gente olha lá embaixo, 300 mil reais de negócio. Nada? 200 mil reais. 100 mil reais de negócio. A empresa morreu. Aí, de repente, a empresa faz isso, ó. Aí ela sobe, 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 sobe e para. Junto com isso, ela faz um volume gigantesco, ó. Presta atenção aqui no meu desenho. Beleza? Vamos ver no semanal? Olha lá. Tentando rouber o preço médio. A gente sabe que pelo menos até o fundo aqui vem, ó. Já tá indo. Que é uma alta de 25%, tá? No curso trader, eu falei pra vocês que em algumas tosqueiras foram muito importantes na bolsa nos últimos 10 anos, né? Milk, Elby, o que mais? Agora eu vou esquecer. Mundial. Ô, Mundial. Ô, Mundial. No semanal ela rompeu a média. É isso aí, Marcelo. O importante é vocês estarem preparados. Como assim estarem preparados? Toda tosqueira, ela tem um caminho. O papel subiu, subiu, subiu e fechou na máxima. Alpa. Vocês deveriam ter tratado alpa igual. Ó. Rompeu. Barrão gigante. Não pode. Apesar que aqui a gente entrou com um manejo normal, até beleza. Mas a tosqueira, o papel que explode, que faz uma barra gigantesca, ele vai ter que ter pra gente a mesma sequência. Qual que vai ser a sequência? Possibilidades. Quando eu digo sequência, eu digo possibilidades. Eu vou deixar o gráfico aqui. Esse papel amanhã, ele vai ter três possibilidades. E você vai ter que encaixar a sua vida numa dessas possibilidades. Possibilidade 1, possibilidade número 2 e possibilidade número 3. Eu vou explicar e vocês vão me dar o ok. Pra ver se vocês entenderam. Tá bom? Possibilidade número 1. É isso aqui, abrir muito forte. Papel abrir subindo 20%. Puta, aí eu não tenho preocupação. Aí o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou tirar meu estoque que tá lá embaixo, garantir o lucro e fechar o computador. E glória a Deus. Papel abriu subindo? Pouquinho. 2, 5, 6%. Pouquinho. É Deus te mandando uma mensagem. Tá falando o que? Encerra. Encerra. Que pode dar merda. E a possibilidade número 3 é se o papel abrir abaixo dos 96 centavos. Você vai olhar o leilão, o papel tá assim no leilão. Ó, 92 centavos. Já tá caindo. Você vai encerrar no leilão. Acabou. Então quais são as possibilidades pra abertura desse papel? Tô gostando, tem bastante gente ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Vamos que daqui a pouco a gente acaba, estimula. Eu vou até fazer outra coisinha. ó, pra quem tá entrando ainda que não pegou a grande oportunidade do começo da live. Olha aí. E-book. Gratuito pra você baixar, meu lindo, Aprender a Operar na Bolsa de Valores. Baixa o e-book, indica aí pros seus amigos e compartilha o link com eles do e-book. E é isso aí. Ó, quais são as possibilidades de abertura então? Só tem essas, não tem outra. Abriu explodindo? Pô, pega o stop que tá aqui, põe aqui. Abriu aqui. Clica, tica lá, cadica. Então aqui, possibilidade número 1, possibilidade número 2 e possibilidade número 3. Então, ó, eu tenho possibilidade número 1, 2 e 3. Abriu na possibilidade número 1, sobe o stop e deixa o negócio subir. E aí tenta pegar a maior quantidade de lucro que der. Abriu na possibilidade número 2, ih, é Deus. Encerra, faza. Porque isso aqui pode abrir aqui pra depois fazer isso aqui, ó. Abre por aqui, te dá um miguel e pfff, despenca. Essa é, inclusive, a base do curso trader quando a gente fala de tosqueira, que é nessa situação de papel na casa de centavos, com muito negócio, tentar arriscar até um pouquinho mais. Isso ajuda quem não tem dinheiro, aquele que tá começando, isso ajuda. Possibilidade número 2, abriu aqui e encerra, porque o negócio pode despencar. Você não pode ver o negócio caindo 40%. E se no leilão já tiver aqui no tica lá, tica nessa palhaçada aí, aí vende no leilão. Pronto, acabou. E eu quero que vocês criem essa habilidade, porque a gente tá vendo muita tosqueira. Os alunos que fizeram o trader no curso passado, tem trader dia 10 e dia 11, eles nem vão entender. Olha como a bolsa é cíclica. Porque eu falava, porra, a bolsa lá em 2009. Em 2010 tinha umas tosqueiras que saia de 96 centavos e abriu em 3 reais. Aí o cara falava, nossa, como? E a gente pode viver isso agora. Se não foi nessa operação, vocês têm que se preparar, vocês têm que se preparar pra ganhar dinheiro com tosqueira assim. Principalmente nessas, na casa de centavos, tá? Links. O Felipe tá perguntando. Antes de responder links, tosqueirinha, TDGR e como agir, né? Essa operação. Conteúdo gratuito pra você, meu amigo. Tudo bem? Vocês vão seguir aí? Dá um ok aí pra mim. Enquanto isso, eu escuto... Tchale, cara. Quem tiver... Vai, vai. Tudo bem? Ok. Boa, Fê. Boa, Gabriel. Flavinha. Cláudio. Experto. Rafa. Experto. Natasha. Os novinhos. Luiz. Amém. Experto. Paulo. Fica esperto. Tem pouco dinheiro. Então vai começar com pouquinho a bolsa. Tem que ficar esperto. Marcos. Ótimo. É isso aí. Beleza? Galera, olha só. Eu gosto. O que eu mais gosto é poder ajudar vocês a planejar aí como operar na bolsa. E é isso aí. Agora vocês têm que ter... Têm que ter aí... Seguir o plano. Eu não consigo seguir pra você. Eu ajudo a traçar um plano. E a gente junto tenta traçar e descobrir qual que é o melhor plano. Agora seguir o plano e fazer dar certo depende de você. Tá certo? Deixa eu botar a câmera pra mim. Já deu aqui meu horário. Foi fantástico. Carlos, boa! Fica meio metalizado esse comentário, mas eu preciso falar um negócio com vocês. A bolsa tá explodindo. E recado final. Antes do recado final. Dá uma olhadinha no gráfico da Petro. Quem fez treinice desse final de semana. A gente tá falando isso aqui há muito tempo. Porque é... É isso que eu amo na análise gráfica. A gente não precisa acertar todas. Mas quando você entende o movimento, você começa a ficar ali tranquilão, meu lindo. Olha que coisa mais linda que tá a Petro. Assiste as lives anteriores que a gente vem falando disso. Ó, papel sobe, sobe, sobe e fica longe da média. Longe da média só tem duas opções. Quais são as opções? Ou ele anda de lado e a média chega ou ele volta pra média. E hoje mais um diazinho que a Petro tá segurando lá no teto. Acho. Glória a Deus. Agora, o certo seria a Petro andar pelo menos 10 barras de lado. Vamos ver quantas ela tem. 11, né? Porque a gente contou aqui a pernada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O melhor seria amanhã. Segura, segura. Força de cocô, segura. Amanhã. E quarta-feira isso aí sai explodindo. E aí a gente vai tá na véspera da eleição. E aí vai ser um corre negada. E aí sábado tem master. E aí sábado a gente toma um chopp. E aí a gente vê o que dá. Tá certo? Vamos ver o que dá. Mas o que eu gosto da análise técnica é isso, né? O subiu, ficou longe da média. Ah lá. Tá longe do preço médio. Só tem duas opções. Ou volta pra média ou anda de lado e a média chega. E a Petro tá escolhendo a opção número 2. Andando de lado e a média chegando. Se você gostou da live, não compartilhou ainda, compartilha. Aproveita e baixa gratuito o seu e-book. Marque os seus amigos que você acha que deveria aprender a operar na bolsa. E é isso aí. Um ótimo, maravilhoso final de tarde pra todo mundo. Uma ótima, maravilhosa semana pra todo mundo. E os novos treinezinhos aí que fizeram por vocês no final de semana. Foi um prazer imenso ter vocês na minha vida. E agora a gente tem um caminho longo aí pra percorrer junto. Tchau, gente. Tchau, gente.